Então, a mesma Bíblia que foi utilizada e continua sendo utilizada para oprimir, para tratar o outro de forma desigual, é a mesma Bíblia que também pode promover a liberdade. Depende da chave hermenêutica e da leitura hermenêutica da narrativa bíblica. Fé, cristianismo e LGBTQIAPN+. Eu sou Elson Barbosa e no Feito das Cores de hoje eu vou conversar com o pastor Luciano, que é um líder religioso de uma igreja de Salvador que acolhe esse público. Quando a gente fala de cristianismo, a ideia que nós temos é que o cristianismo é algo uniforme, singular. Mas o cristianismo deve ser encarado na pluralidade. Então, eu não tenho tratado o cristianismo no singular. Tenho tratado o cristianismo no plural, cristianismos. E que cristianismo nós estamos falando é o que vai fazer toda essa diferença e toda essa produção e reflexão também, mobilização. Porque a teologia inclusiva, antes de ser apresentada com esse conjunto de reflexões que trata da inclusão de LGBTs nas estruturas religiosas, ela surge como um movimento. e esse movimento a partir do reverendo Troi, que está vivo até hoje, casado com o mesmo companheiro, lá dos anos 60, ou seja, mais de 50 anos, caminhando com o seu companheiro, estão vivos. E é assim que a história da inclusão, pelo menos nos tempos modernos, dentro das estruturas religiosas, essa história vai sendo escrita. Vim à minha formação religiosa de tradição batista, vim de família de tradição batista. Antes de assumir, enquanto um homem gay, fui pastor batista e, a partir do momento que eu vou assumindo essa minha identidade, eu vou romper com essas estruturas conservadoras e hegemônicas. Batista, estava pastoreando à época, na Igreja Batista, aqui em Salvador, então vou romper. E, alguns anos depois, compartilhando com um ex-colega meu, na graduação, então nós idealizamos, nós criarmos ou reunirmos pessoas e, no primeiro momento, não foi com a ideia de formar uma igreja, uma comunidade, mas, assim, reunir pessoas que pudessem compartilhar suas experiências, suas dores, suas alegrias, também as suas conquistas, os seus empoderamentos, e a coisa foi tomando uma proporção muito interessante que a gente resolveu formar uma comunidade. e a gente se reunia. Então, aí eu fiquei cinco anos nessa comunidade e deixei o pastorado dessa comunidade, que é a Comunidade Cristã Inclusiva do Salvador, que é a presença da ICM aqui na capital baiana. É uma das comunidades vinculadas às igrejas da comunidade metropolitana, conforme eu disse há pouco. E aí, de janeiro para cá, eu estou caminhando com a Igreja Batista Nazaré, que fica localizada na Igreja Batista Nazaré. É assim, eu não sou o pastor titular, eu sou um dos pastores, faço parte da equipe pastoral da igreja. E aí, eu sou um pastor assumidamente gay, perante a igreja também. Então, a Igreja Batista Nazaré, ela tem uma história de inclusão de LGBTs muito interessante, porque, na verdade, a Igreja Batista Nazaré, ela se afirma como uma igreja progressista, por várias questões, porque ela está atenta a diversas pautas, discute muitas pautas, e ela mergulha em várias pautas. Então, é uma igreja que a sua história é marcada por ser uma igreja que foi fundada como resultado de uma exclusão. porque a Igreja Batista Nazaré, ela surge justamente no período, no final da ditadura militar, em 75, e um grupo de jovens, naquela época, membro da Igreja Batista 2 de Julho, uma das igrejas batistas mais antigas e tradicionais daqui de Salvador. Então, tinha essa galera jovem que não estava compactando muito com esse discurso, e percebia que esse discurso não tinha nada a ver com o evangelho de Jesus de Nazaré. Então, essa galera aí, todo mundo na universidade, no UFBA da vida e tal, etc., esse grupo queria permanecer a sua identidade batista, mas com outra proposta teológica, com outro discurso, que se aproximasse do discurso de Jesus, de igualdade, de fraternidade, de justiça social. E aí surge a Igreja Batista Nazaré, primeiro Nazaré fazendo alusão ao evangelho de Jesus de Nazaré, e porque está localizada, coincidentemente ou não, onde está no bairro de Nazaré. Então, está lá. Até hoje, os membros fundadores, ainda temos a presença física desses membros fundadores. Hoje, alguns já são idosos e tal. Então, nós temos pessoas que são LGBTs, que são membros da Igreja. Então, a Igreja surge sendo a Igreja tradicional, no sentido de que o público, quando ela surge, é um público heterossexual. e a presença de LGBTs vai aparecer assim, de uma forma mais recente, que são membros que têm direito a voz e votos, de assumir cargos na diretoria da Igreja. Então, isso, para a Igreja Batista Nazaré, é muito tranquilo. Então, a mesma Bíblia que foi utilizada e continua sendo utilizada para oprimir, para tratar o outro de forma desigual, é a mesma Bíblia que também pode promover a liberdade. Depende da chave hermenêutica e da leitura hermenêutica, da narrativa bíblica. Porque, se for pegar o texto bíblico, a narrativa, um dos textos clássicos, que eu chamo de texto de terror, utilizada, que são, um desses textos que é utilizado para reafirmar a condenação, a abominação divina em relação às relações homeróticas, que é o livro de Levítico, Se eu analisar o texto e interpretá-lo de forma literal, desconhecido com o texto, porque todo texto tem a sua história, tem uma história e tem um contexto, eu não preciso analisar o texto, porque a minha interpretação é literal. Mas não faz sentido eu fazer todo um trabalho de análise textual, dramatical, linguístico, antropológico do texto, social do texto, político e até mesmo teológico. Porque a Bíblia, ela é um produto que reflete a cultura de uma civilização, de várias civilizações, de várias comunidades. Então, não adianta eu estar diante do texto bíblico sem levar essas considerações. Mas, assim, o que predomina é uma literalidade das escrituras. Ainda. Então, primeira coisa, pelo menos da minha parte, porque eu sou um pastor assumidamente gay da igreja, recentemente nós consagramos o pastor André Muscoff, que é um pastor que trabalha com a teologia queer, assumidamente gay, e professor da Universidade Federal do Juízo de Fora, que também foi consagrado ao Ministério Pastoral. O André Muscoff, conhecido pelo título do seu livro, que foi Tese de Dostorado, é Viadagens Teológicas, que ele fala da trajetória das comunidades inclusivas no Brasil. Então, ele fala que, assumidamente, que é um teólogo queer, que foi consagrado pela Igreja Batista Nazaré. Então, é o discurso. Qual é a chave hermenêutica? Porque o nosso livro, não somente para a questão LGBTQIAB e animais, mas para outras questões, questões de gênero, questões de negritude, questão do meio ambiente, ecologia, nós não utilizamos essa hermenêutica tradicional que é utilizada pela maioria das comunidades religiões. Já começa por aí. E, a partir daí, a gente começa o processo de desconstrução. que tipo de cristianismo nós estamos falando. Eu tenho o costume de dizer que eu sou um cristão crítico do cristianismo. Algumas pessoas tentam entender ou não conseguem entender. Como assim? Você é cristão crítico? Sim, porque eu sou crítico desse cristianismo hegemônico, eurocêntrico, branco, infelizmente. Então, patriarcal é esse cristianismo que eu não compactuo. Então, aí eu vou mostrando outros cristianismos. Quando eu falo de teologia negra, eu estou falando de um tipo de cristianismo. A teologia feminista, a teologia da mulherca, a teologia de gênero é um tipo de cristianismo. E a proposta de tratar da teologia da diversidade sexual, é que a teologia da sexualidade é uma forma de vivenciar esse cristianismo e essa espiritualidade. Deus, muito assim, que abomina, que castiga então, quando a gente vai levando e desconstruindo e apresentando uma outra alternativa de cristianismo, é claro que as pessoas, algumas delas, até mesmo na minha experiência de aconselhamento pastoral, na escuta pastoral, as pessoas vêm com vários traumas e várias dores, com aquela ideia, com aquele pensamento se é ou se não é pecado, se pode, se não pode. As pessoas estão muito preocupadas com isso, porque foram ensinadas dessa forma. E aí eu abro um parêntese, Bruna, dizendo o seguinte, nesse sentido, esse cristianismo tradicional fez um trabalho muito bem feito, e foi uma teologia, um discurso não construída há um ano, dois anos, dez anos, foi um discurso construído há séculos, e fez um trabalho muito bem feito a ponto de conseguir convencer sujeitos como eu, homem gay, que é abominação, que estou condenado, que estou pecado, que vou para o inferno. Então, esse cristianismo, não, eu tenho que reconhecer, fez um trabalho muito bem feito, ao ponto de causar trauma mesmo, a violência, nos cúlpitos das igrejas brasileiras. E alguns tentaram, né, me evangelizar, e aí vinha com os argumentos, também reputava os argumentos, acho que alguns até cansaram, desistiram de tentar me evangelizar, então, porque eu sou uma pessoa que tenho consciência plena, porque a espiritualidade, eu digo, ninguém pode dar palpite no exercício da minha espiritualidade, nem o pastor, nem o papa, nem o pai de santo, nem o chefe, que ninguém. Mas a espiritualidade, eu acho que é mais pessoal do que senha de banco. Então, espiritualidade é isso, é algo pessoal, intransferível, ninguém pode dar palpite no que, a minha conexão com o divino, com o sagrado, que o cristianismo chama de Deus, e eu gosto de chamar de meu sagrado, então, ninguém tem que dar palpite. Então, dane-se quem se incomoda com isso. Então, meu discurso tem sido na contramão desse discurso, não assim, de respeitoso ou de intolerância, porque eu estaria até sendo contraditório comigo mesmo, sendo contraditório com a igreja que vai na contramão, que tem um discurso mesmo de não compactuar com discursos intolerantes de violência.